Os pés no chão E começa a lançar, 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 lançar Levanta a mãozinha Passa na barriguinha Abana a cinturinha Tremece, remece Levanta a mãozinha Passa na barriguinha Abana a cinturinha Tremece, remece Levanta a mãozinha Zabula em da mão Vem comigo, vem agora Vem dançar mais, sem demorar Todo mundo já quer gritar Vem para onde vamos dançar Vamos todos para a profissão E excelente como o que é de verão E aproveita que eu faça crescer Vem para a pista e vem releger Agora todos juntos Com os braços no ar Tira os pés do chão E começa a dançar Agora todos juntos Com os braços no ar Tira os pés do chão E começa a lançar Levanta a mãozinha Passa na barriguinha Abana a cinturinha Remece, remece Levanta a mãozinha Passa na barriguinha Abana a cinturinha Remece, remece Levanta a mãozinha